A primeira coisa que vocês precisam ter em mente, o que que é tônica? Alguém sabe o que que é a tônica? Quando a gente fala em sair da tônica. Alguém sabe o que que significa tônica? Tônica nada mais é do que a primeira nota do acorde, certo? Todo o acorde é formado por tônica, terça e quinta, basicamente, tá? Então a gente tem um acorde formado aqui, ó. Vou pegar o exemplo de Dó maior, ó. Tônica, terça e quinta, certo? Eu tenho o acorde de Dó maior aqui, beleza? Eu tenho o acorde de Dó maior aqui que faz a tônica, terça e a quinta. Se eu sei que um acorde é formado por tônica, terça e quinta, a tônica, preste atenção aqui, galera. A tônica é que dá nome ao acorde, ou seja, é a nota mais grave daquele acorde. Se eu tenho o acorde de Dó maior, ó, a nota mais grave desse acorde que eu tô tocando é o Dó. Dó, Mi, Sol. Dó grave, Mi tá mais agudo que o Sol, que o Dó, e o Sol tá mais agudo que o Mi e o que o Dó. Então quando a gente fala em ficar preso na tônica, a gente precisa entender que a tônica é a nota que dá nome ao acorde. Sabendo disso daqui, a gente pode prosseguir, porque o primeiro erro que vocês cometem, e eu recebo centenas e dezenas de milhares de perguntas, de pessoal me chamando no direct, no Instagram. Professor, mas eu não sei sair da tônica, qual nota eu preciso fazer pra sair da tônica? Me dá uma dica de nota pra eu usar pra sair da tônica. Galera, primeiro erro que eu vejo, que maioria dos baixistas que eu converso, dos meus alunos também, cara, ó, já validei isso com mais de mil quinhentos e sessenta e oito alunos. Eu tô falando pra vocês coisas que eu aplico com eles e eu tô passando pra vocês aqui. Então preste atenção, anota. Se eu fosse você, anotaria tudo. Primeiro erro é você não entender sobre harmonia. harmonia, você não dominar a harmonia aplicada ao contrabaixo. Você quer tocar nota, sendo que a nota, se a gente se refere a nota, quando a gente quer tocar escala. Quando eu quero tocar uma harmonia, quando eu quero tocar pra música, com a música, seguindo a música, o arranjo pra música, eu preciso pensar em notas, galera. Vocês vão ver que esses três passos, eles vão se complementar. Vocês vão ver que eu sempre ensino pra vocês o processo do porquê, da onde que vem, o porquê, como que a gente pode fazer pra estudar e como que a gente aplica na música. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Só que a música que a gente vai tocar, ela é feita de harmonia, rítmica e melodia. Por mais que no baixo a gente não toque o acorde na cadência da música ali, né? A gente faz, a gente pensa, a gente visualiza o nosso braço do baixo, como essa harmonia está distribuída no braço do baixo. Então, por exemplo, se eu tenho um acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol, eu tenho ele aqui, ó. Tenho ele aqui, eu tenho aqui. Em toda a região do braço do baixo, eu consigo distribuir esse acorde. E por que eu preciso fazer isso? Cara, pensa comigo, é simples. Se você está tocando qualquer música lá na sua igreja, você fala assim, pô, qual que será as notas dessa música? O pensamento errado, do baixista errado. Qual que será as notas que eu preciso tocar nessa música? Que nota será que está? Se você está pensando nisso, automaticamente você está se sabotando. Por quê? Se você pensasse da forma certa, você ia pensar no todo da música, não só na nota. Por isso que às vezes aparece um acorde menor, um acorde sustenido menor, um acorde com notas adicionadas e você trava. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você toca. Para você não tocar errado, o que você faz? Vou ficar tocando a tônica. Vou ficar preso na tônica aqui. Sendo o quê? Sendo o quê, galera? O que vocês precisam pensar? Pô, eu preciso entender a harmonia da música. Se a música está num Dó maior, depois ela vai para um Ré maior, depois ela vai para um Mi menor, depois ela vai para um Si menor. Cara, eu estou pensando na harmonia da música, no acorde da música, para que logo eu consiga distribuir essas notas em todo o braço do baixo. Para que eu consiga tocar com segurança, liberdade e criatividade, eu preciso dominar e entender sobre a parada da harmonia. Galera, de verdade, eu vou bater nessa tecla até eu morrer para vocês aqui. Baixista que não domina a harmonia, só fica preso na tônica e na cifra. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo, o que você pode fazer, as ferramentas que você tem para você tocar. Essa música mesmo da Gabriela Rocha aqui, que a gente deu o exemplo aqui tocando. Essa música, ela está no Ó maior, nessa parte da música ali no meio, daquela parte do Atraídos ali. Depois, um Ré maior, depois ela vai para um Mi menor, depois ela vai para um Sol menor. Certo? Se eu sei disso, preste atenção, se eu sei a harmonia da música e não meramente as notas, igual os baixistas errados fazem, notas, eu sei a harmonia, eu falo, pô, então se eu sei a harmonia dessa música, eu posso distribuir essas notas que fazem parte dessa harmonia no braço do baixo e usar isso para sair da tônica. Para eu fazer os arranjos, para eu fazer as passagens que eu quero fazer dentro da música. que é bem simples de a gente fazer isso. Então a gente começa a pensar, pô, nas notas ali, ó. Vou colocar a música aqui, ó, para vocês ouvirem, para vocês sentirem junto comigo. Quero que vocês acompanhem, vamos lá. Vou voltar mais um pouquinho, ó. Ó, Dó, 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 Ré, Mi menor, ó. Si menor. Agora pensando na harmonia. De novo. Ó, pensando na harmonia, olha o tanto de possibilidades pra onde isso me leva Por quê? Porque eu tô pensando galera, baixista quem não pensa, não toca Eu tô pensando, aquele best cover que eu fiz, eu gravei ele, mas eu pensei no arranjo que eu queria fazer Então se você ficar cometendo o erro de não estudar harmonia, mas estudar da forma certa Harmonia aplicada ao contrabaixo, igual o ensino para os meus alunos, igual eu estou passando aqui pra vocês Estou mostrando pra vocês isso daqui, vocês vão continuar travados, vocês não vão conseguir destravar Não vão conseguir ter um ano de evolução em apenas três meses, vão perder tempo estudando da forma errada Que não vai te fazer chegar no seu objetivo, sacou? Então vocês precisam virar essa chave e parar de observar, uma dica de ouro pra vocês aqui Que eu falo pros meus alunos, parem de enxergar a música como nota E comece a enxergar a música como acordes E comece a enxergar a música como nota